Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui em Matosinho hoje, deixa eu virar aqui pra vocês, olha que lugar massa, na orla da praia, em Matosinho. E hoje a gente vai conhecer as piscinas da Maré. Muita gente já viu aí as fotos e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês aqui no canal, beleza? Então já deixa o like que eu vou compartilhar um dia de lazer aqui com vocês, olha, as piscinas lá embaixo. A gente vai entrar por ali, deixar o carro estacionado aqui e vamos conhecer as piscinas da Maré, beleza? Então acompanha a gente nesse dia de hoje até o final desse vídeo e eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Olha que lugar bonita a orla aqui, olha, bastante lugar pra estacionar. Top, né? A orla, olha, a orla tem bastante espaço. Tem bastante espaço aqui, olha. E a entrada, ela fica aqui, olha. Você entra por aqui e desce, olha aqui as piscinas, olha. Se você quiser ver melhor, aproveita aqui o vídeo, clica aqui no QR Code que aí você vai ver, olha. Aqui é das nove da manhã às sete horas. Olha aí o pessoal nadando. Eu vou filmar tudo aqui pra vocês verem. Se não puder filmar a entrada, eu filmo discretamente lá dentro, beleza? Aqui, olha. Piscinas da Maré. Foi construída em 1966, olha. Tá vendo que tal? Olha aí, a entrada é aqui, olha. Tudo organizado, tá vendo, galera? Aqui é a orla da praia. Se você quiser ficar na beira-mar, você vai mais à frente e desce, ou então da parte de trás. E as piscinas ficam ali também, na beirada com a praia. Tá a galera toda ali, olha. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? De forma discreta. Olha aí, galera. Chegamos. Aqui tem as baias, olha. E essa aqui é a entrada, olha. Entra por aqui, olha. Tá vendo? Tudo organizado, olha. Sanitário. Massa. Sanitário, povo tudo aqui, olha. E eles aproveitaram aqui a orla. Bom dia. Pra fazer aqui. Vocês estão vendo aqui em primeira mão comigo. Olha aí, ó. Tem os guarda-sol. Tá frio aqui, viu, galera? Olha aí, ó. Na beira da praia, ó. Você pode curtir aqui a beira da praia. Olha aí, ó. Que massa. Olha aí, ó. Você pode descer aqui, ó. Curtir ou a praia ou tomar banho de piscina. A reação aí das meninas, ó. Rafinha. Jéssica aqui, ó. Era bom que pudesse botar essas pincadeiras na praia, né? Mas tem na frente. Ah, mas é porque vem ali na piscina. Vou mostrar em primeira mão pra vocês. Com cuidado, Bel. Olha a bela aqui, animada. A reação de Suzane ali, ó. Hoje a gente tá visitando as piscinas das marés. As piscinas das marés. Que massa, galera, ó. Aqui também não deixa de ser uma piscina, né? Falam que a água aqui é gelada. Vai entrar, amor? Eu vou entrar pra ver se realmente tá gelada. Tá sol, mas tá um friozinho, viu, galera? Olha aí, ó. Aí tem as preguiçadeiras aqui, ó. Não é um espaço tão grande, mas é um espaço exclusivo, né? Reservado. É um barzinho, ó. Com cadeira. Vamos pegar aqui, ó. De frente. Vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Beleza? Tá a Suzane aqui, ó. O que que tu achou, Suzane? Suzane também tá gravando pro canal dela. Tá muito topo. E tem areia junto com a piscina. Tu viu ali que ali pode descer e ir na beira da praia também? Eu ouvi falar que as águas, a água da piscina são águas da praia, não é? Eu ouvi falar na internet que são águas... Quando a maré tá cheia, né? É, a maré... Quando enche, sobe na piscina. Galera, quando a maré tá cheia, as águas do mar, ela entra na piscina. Então fica aquela... Fica aquela mescla, né? Água do mar com água da piscina. Deve ser legal, hein? E aqui as preguiçadeiras são de graça. De graça não. A gente pagou o espaço e pode usufruir de tudo que tá aqui, né? Você pode usufruir de tudo. É muito legal. E as pulseirinhas que você tá lá... É, eles dão a pulseirinha, ó. Permite você entrar e sair. Que eles te dão... Quando você paga, você bota a pulseirinha no braço e tem acesso. Beleza? Ó, a gente vai pegar as despreguiçadeiras aqui, ó. A gente trouxe tudo, galera. Tá ligado como é brasileiro, né? Brasileiro quando sai pra esses lugares com criança, atrás de tudo. Ó a Bela aqui, ó. Você é, Bela? Ali tem um barzinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Acompanha aí. Aqui, galera. Que massa, ó. Tem outra piscina aqui, ó. Vocês viram? Uma piscina infantil. Aqui, ó, galera. Que massa, ó. Aí você vem por aqui, ó. Pode aproveitar a beira da praia ali. Que tem as pedras. E você não... As crianças não correm risco de ir pro fundo. Tem uma piscina infantil aqui. E tem a piscina pra adulto aqui. Ó aqui o pessoal deitado, ó. Vou filmar aqui. Aí tem também o guarda-salva-vidas aqui. Você desce as escadinhas, ó. Meu povo tá aqui, ó. Dá um alô, Juan. Rafinha ali, ó. Você desce aqui, ó. Devagarzinho. Tá tudo projetado. Pra as pessoas ficarem aqui tranquilas. Tá vendo? E não é pequena não a piscina não, viu? A piscina é grande, ó. Ó. Vai de uma ponta a outra. E quando a mar encher, a água do mar também entra aqui na piscina. Que massa, né, galera? Vou até a ponta aqui pra vocês darem uma olhada. Olha aí, ó. Eu acho que daria uma foto top aqui. Se eu tivesse com um drone. Eu vou lá na beira também pra vocês darem uma olhada. Giovanni e David já tá na água. O pessoal boiando aqui, ó. Tá um ventinho gelado, mas tá sol. Ó, olha lá o sol. Tá sol. Vou avisar pra eles que tem... Tem piscina infantil também. Olha que massa, galera. Aqui, ó. Aqui é o mar. E aqui, ali em cima, tem uma piscina, ó. Tá vendo? Tá aí o Zozoi aqui, ó. Né, Zozoi? E aí, menininha? Ah, ei! Que massa, galera. E a água aqui é bem gelada, viu, galera? A água do mar é mais gelada do que a água da piscina. Tem água concentrada na piscina, né? E lá em cima é outra piscina. Que massa, galera, surfando ali, ó. Olha, galera. Quem tá aqui? Essa coisa linda, ó. Dá tchau, vela. Que linda de papai. Olha o chapéuzinho dela, galera. Anda, desfila. Desfila por aqui. Isso. Que massa, galera. Parte infantil. Tem uma área reservada ali também, ó. Né, vela? A vela aqui, ó. Que linda. Né, princesa? Olha aí, galera. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Vamos descer aqui. Vou descer com ela, galera. Segura aí. Vem, vela. Vem, no colo do papai. Vamos descer. Descer na piscina. Vem por aqui por cima, ó. Essa é pedra mesmo, galera, ó. Vem por aqui. Que a gente vai entrar na piscina. Vem, Bela. Aqui, ó. Vem descendo aqui as escadinhas naturais. Eita. Olha. E a água aqui é gelada. Eita. Bota o pé, Bela. Bota o pé. Pisa. Que massa, galera. Pisa, Bela. Que massa, né, Bela? Galera. Quando eu falo viver experiências, é viver isso. É você viver. Você fazer pela primeira vez o que você nunca fez. Conhecer novos lugares, novas culturas, novas pessoas, ter às vezes sua família, ó. Tá vendo? E é super acessível. A entrada é 6 euros. Pra passar o dia todo é 10 euros. Pera aí, Bela. Pera. Então, é super tranquilo. Beleza? É isso. É isso. Bela. Manda beijo. Vamos, vamos, e estou à vontade. D 10 euros. Pera aí. E aí. Regra! Vai Lessie! Ah! Aqui ó galera! Botei uma beira ali para lançar para a galera! Botei a beira ali para lanchar para a galera! Tem que fazer foto de onde? Daí! Isso aqui é a água do mar, viu, galera? É melhor, tá ficando assim na borda. Vou fazer umas imagens aqui. Fica fácil, galera. E aqui, quando a maré enche, a água entra aqui, ó. Olha aí, estou na ponta da piscina aqui, ó. Aqui também você tem acesso para tomar um banho de mar. Que massa, né, galera? Olha aí, galera. Foi difícil entrar, mas depois que você entra... Porque aqui entra e não quer sair mais, né? Não quer sair mais, né? Já fica aqui já... A ideia aqui dos arquitetos aqui foi diferenciada, né, Rafa? Muito diferenciada. Isso é massa. Então, entra aqui, ó. Segura essa parede. Junto com a costa natural. Exatamente. E fechou uma piscina. Olha que massa, galera. Essa piscina acho que aqui cabe mais... De 100 a 150 pessoas, né? São duas piscinas aqui. Essa e uma infantil lá do outro lado. Também costuram a mesma maneira, né? O bote natural... Eu acho que já existiam as rocas e eles fizeram a estrutura. Isso fez estrutura de acertar a água. Olha aí. E a praia também é organizada. Poderiam fazer isso no Brasil, né? Ia ser sucesso. 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 Ia fomentar, né? A parte turística. Sem falar que ia ser um ponto top, velho. No Brasil a água ia ser quentinha. É... É mais quente, né? A água... Aqui mesmo a água sendo fria, é lotado, galera. É lotado. Tá vendo? Olha lá, ó. É massa, velho. Olha aí, ó. Aqui é rocha, ó. O pessoal lá em cima, ó. E aqui atrás, onde... Eles botam essas telas aqui, porque quando a maré tá cheia, a água bate aqui da maré... E é perigoso. E é perigoso, né? Que o pessoal não cair da piscina pro mato. Criou coragem e caiu pra dentro. Tem que ter coragem pra entrar, mas depois que você entra, você fica tranquilo, galera. Aqui esse lado é a parte mais rasa e do outro lado lá é a parte mais funda. A família tá lá em cima, ó. Top, né? Galera, entrei lá na piscina, entrei na piscina, entrei no barco aqui do lado, porém, não aguentei. É muito gelado. Já coloquei uma camisa aqui, levando o sol aqui pra aquecer. A Isabela aqui, ó. A Isabela já botou um casaco também, né, Bela? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo atrás aqui, ó. A Isabela tá com casaco também, hein? E eu tô aqui levando o sol porque não aguentei com frio. Muito gelado. Muito gelado, apesar de dar sol, porém, tá muito gelado. A gente tá aqui curtindo, vendo a paisagem, curtindo, né, o lugar. E eu sugiro que vocês venham conhecer também. Piscinas das Marés, empresa Matosinhos, Portugal. Acho que tem gente aqui, ó. Tá ventando bastante também, gente. Olha que fácil. Paparazzo ali, galera, ó. Oi. Filma aí, Suzane. O YouTube. Olha aí, ó. Olha o paparazzo. Olha, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui. Todo mundo aqui... Olha o pacote... A gente tem um povo aqui, perdido aqui. Tudo de pequeno. Quando vocês estarem bem, não tem roupa de frio. Ou seja... Botar até o óleo de sol. O brasileiro sai do sol. O sol tem, mas não tem calor. Porém, a pobreza não. Gente, todo mundo de biquíni. E só nós. Olha as coisas. Olha as coisas. Isso aqui é praia. Olha a minha filha. É diferente, ó. Próxima. Ó, pese a Suzane, como esta. Olha... Repese a Suzane, como esta. Olha a Jessica. Malte, bota o meu capuz aqui. O celular estabeleceu. Fala, Manoel, como tá o frio aqui? Bem, pessoal, se protege. A gente tá colado pra Minas Gerais do Norte com a linha Equatorial, o horizonte do globo. Tô na piscina das pares. O frio da gruta, entendeu? Eu quero saber onde você tá. Aqui tá frio, tá? Na Europa, sou europeu e todas as frias amarelas. E você, deixa eu te falar a besteira da minha vida. Aqui choveu e ela apagou. E aí? Aí tá chovendo e repangrejando. Galera, a gente saiu daqui da beira-mar. Tava um vento muito gelado pras crianças. Nossa, aí tava todo mundo com frio. Eu até dou no meu ouvido. Jéssica ficou até com dor no ouvido. E a gente vai em outra praia, que é em Póvoa. E a gente vai mostrando pra vocês. Lá venda também, porém, como o pessoal não conhece, a gente vai lá na Orla, beleza? E vou mostrar tudo pra vocês aqui. A rua ali, ó. Vem, Rosita. Das praia do Brasil Infada. Essa daqui fala três vezes. Ah, é. Bora, Suzane. O pessoal já tá tudo ali dentro dos carros e a gente vai lá. Olha a Rafa ali, ó. Fala, galera. A gente tá aqui em Póvoa. Acabamos de chegar em Póvoa. Próximo cassino. E a gente vai encontrar algum restaurante pra gente se alimentar, que a gente ainda não almoçou. Beleza? Queria mostrar pra vocês aqui na Orla, porém, tá fechada. Quando a gente descer do carro, a gente consegue mostrar um pouquinho da Orla. E eu vou lá pro início, é, pela essa avenida aqui por trás. Tentar ir por uma rua por trás aqui, mas aqui, ó, restaurante aqui em cima. É um lugar legal aqui. Tô aqui, ó, galera. Póvoa do Vazinha, no cassino, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Agora tá muito vento, não sei se o áudio tá bom. Hoje tá lotado, porque aqui em Portugal é feriado em agosto. Então tá lotado, ó. Parques ali do outro lado da rua, ó. Aqui, o cassino, olha o tamanho desse cassino, galera, ó. O cassino famoso aqui, ó, de pólo, ó. Vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui. O celular tá descarregando, mas vai dar certo. Vem, Rô. Beleza? Elas devem estar por aqui, ó. Ah, elas estão sentadas ali há o maior tempo, ó. Olha aí, galera, que legal. Olha aí, ó, o carrinho de bate-baixa e de motorizado, ó. Aqui a galera bota esses carrinhos pra bater, galera. Passa. Galera, paramos aqui pra fazer o lanche. Nós estamos em Póvoa de Varzim. Aqui, ó, Jéssica. Filmando aqui no canal. Tá a Davis ali, ó. A Davis tá meio enjoada. Giovana. Olha a Suzane aqui, ó. Suzane tá morrendo de frio com o Zoe. O Juan tá ali, ó. A gente ainda tá no passeio, ó. Vamos lanchar. Eu tô mostrando tudo pra vocês. Bela comendo aqui, ó. E aí, Rosita. Vamos embora. Olha aqui, galera, o que a gente pediu, ó. Eu pedi um baguete de frango. Jéssica pediu um pescado aqui, ó. Vai comer com o Bela. Giovana é o quê? É um menu infantil. Um menu infantil. Com arroz e... Bife, arroz, batata frita e a Davis de canela. Bife, arroz. Vamos provar aqui. Batata frita. Com sumo de laranja. Massa. O pessoal tá ali, ó. Virada. Top, né, galera? No final, eu vou mostrar pra vocês quanto deu esse almoço aqui. Olha aí, galera. A orla aqui de povo, ó. Tá lotada, ó. Tá vendo? A quantidade de gente, ó. A gente tava ali no cassino. Ó aqui, ó. Como aqui tá muito frio, ó. O pessoal, pra ficar na orla da praia, o pessoal bota essas barracas, ó. Por conta do vento, né? O vento vem de lá. E aí não pega o pessoal aqui. Por conta das barracas, aí fica mais confortável, né? Não sei como tá o áudio, mas tá ventando bastante aqui. Vou deixar pra vocês, ó. Olha aí, o pessoal tudo embaixo das barracas. Tá vendo? Nosso prédiozinho, ó. Top, né, galera? Olha aí, galera, que massa, ó. 1,90€. E aqui tem... Vai comer, Ronsi? 1,80€. Vamos lá, vamos pra cima aqui, né? Aí, ó, que massa. Não é que nem bom, não? E tem um café que tá cedo. Vou me sentir muito rico comendo esse. Eu quero esse aqui, o brigadeiro do bucho. Olá, bom dia. Tá comendo aqui ou pra levar? Tá comendo aqui ou pra levar? Pra levar, né, ré? Pra levar, não vai comer aqui, né? Vamos botar em pacote, filhado, né? Vamos botar em pacote, filhado, né? Vamos botar em pacote, filhado, né? Tá bem, tá? Passa. Olha, tem, ó. Não parei. Jessica tá aqui, ó. Tu vai querer não? Tá. Você não vai comer aqui, ó. Passa. 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 Fala, galera. Já estamos aqui dentro do carro, ó. Aqui em Pova de Vazim. Já são sete horas da noite. E a gente tá ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like e nos segue aqui. Tanto no YouTube, quanto nas outras plataformas, que a gente também vem divulgando muita informação importante. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!